Não sei se alguém se dormia ou não. Tengo um tremendo problema desde chico e aburrido muito a gente, sobretudo as mulheres. E, assim que quando hago uma película trato de ser... de poner muitas coisas porque me dá muito temor a aburrir. Então, pongo, 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 pongo. Mas passou no teste, porque acho que as pessoas não estão dormindo, porque as pessoas estão conseguindo sonhar. Mas acho que o filme, sobretudo, faz com o que as pessoas pensem. E o próprio nome do filme, Medianeiras, não sei se isso na Argentina, em Buenos Aires, enfim, é uma coisa muito comum, mas eu mesma não sabia o que era uma medianeira. Então, eu me lembrava, eu sou lá de Porto Alegre, eu lembrava do bairro Medianeiras, e quando eu vi o título do filme, eu fiquei pensando, como que, sei lá, como que isso apareceu? Por que será que se teve essa ideia? Então, e Medianeiras, enfim, o título do filme soa como uma espécie de grande metáfora que, enfim, como uma grande tela exposta na cidade, é uma tela ao mesmo tempo invisível. E o filme trata disso o tempo inteiro. do fato de que numa sociedade altamente visual como a nossa, uma sociedade marcada mesmo por essa característica da visualidade, nós não olhamos direito pras coisas. Tanto que o casal, Martinho e Mariana se encontravam toda hora e, na verdade, nunca se encontravam. Então, é um filme sobre o encontro e o desencontro e sobre a interferência do olhar nesse processo processo de encontro e desencontro. E aí, entra a coisa do digital, que a gente vive no visual e não enxerga e vive no digital, que é a pura conexão e não se conecta. Enfim, isso acho que é uma leitura bem básica, bem elementar daquilo que o filme mostra. Enfim, o próprio subtítulo do filme vem falar disso, o que é o amor virtual, o que significa o encontro na época do desencontro. Como que é possível a gente pensar num amor que seja virtual? Afinal de contas, o amor devia ser uma coisa corporal. Então, é um filme que traz essa crítica também. Mas faz isso de um jeito muito suave. Então, as pessoas não ficam assustadas, o filme não nos estupra visualmente, como tem tantos filmes que fazem, né? O filme não nos agride, ele não nos violenta e ele é marcado, então, muito mais, a meu ver, por uma reflexividade, eu estava falando para o Gustavo, assim, por uma suavidade crítica e altamente contundente do que por qualquer tipo de apelo ao visual, que é justamente aquilo que o filme está tentando criticar. E aí, o Gustavo estava me contando umas coisas legais que eu queria que ele contasse para vocês, tipo, de onde que saiu essa ideia de pegar o Medianeiras, esse termo, né? Como foi a história de fazer esse filme? Porque tem uma longa história na própria vida do Gustavo e eu acho que a gente que curte com seriedade as obras de arte, nós ficamos sempre muito curiosos de entender como são os processos dos artistas, como funciona a invenção, de onde é que as coisas saem, né? Então, se o Gustavo pudesse, assim, nos contar um tanto dessas coisas e dizer o que que se passou pela sua cabeça, ficamos felizes. Primeiro, de Medianeiras, queria comentar algo do que vos decías, que é uma palavra extraña. Medianeiras é... tem um significado impreciso em quase todas as lenguas, inclusive, por exemplo, em España, se bem a palavra está no diccionário, a gente não entende o conceito de Medianeiras. e... isso, basicamente, é porque não existem as Medianeiras, ou existem muito escasamente. A Medianeira é a pared lateral do edificio e, em geral, em qualquer cidade urbanísticamente homogênea e com criterio, um edificio é vecino do outro. Então, essas paredes são, de verdade, paredes invisíveis. Como Buenos Aires não tem nenhuma de lógica, é uma mistura de culturas. Eu acho que... por aí, uma das primeiras ideias que a mim me resultavam interessantes é... se você mirar uma quadra, e uma quadra é o que vai entre uma esquina e a outra, em Buenos Aires, vai encontrar muitos... desde que... e... e aí, há uma... inevitável curiosidade que me faz mirar que estás escrevendo. E eu sempre pensava, este chico está louco, não tem solução, mas eu vou seguir cobrando cinco anos mais. assim... é...